Você precisa saber onde consegue encontrar todos os loogs do jogo Lug World. Aí você consegue fazer suas missões com facilidade. Já vou deixar um salve aqui para o Batatinha e para o Armando Sensual. Para se localizar no jogo, esta é a praia onde você começa. Aperte M para abrir o mapa de jogo e aperte duas vezes bem rápido o M e você consegue deixar o mapa pequeno, mais fácil para viajar sem se perder. Você pode colocar um marcador para saber onde você está indo. E agora vamos conhecer todos os spots do jogo na ordem da loog pad. O Choriblob você acha na ilha inicial nas praias e no lago ao lado da cidade. A Chorivara você acha nas praias e na ilha desértica. E a Tempesvara você acha somente na ilha desértica. Ankylocid você encontra na ilha principal em alguns gramados e no pântano e na ilha dos Anquilos. Ankylobud você encontra no pântano e na ilha dos Anquilos. E Ankylodandia somente na ilha dos Anquilos. Monteras estão pelo gramado na ilha inicial e algumas na ilha vulcânica. As Parteras você encontra algumas no meio do terreno e várias na ilha vulcânica, principalmente na praia. Já a Blastera é somente na ilha vulcânica, principalmente dentro do vulcão. Eletropunk temos na ilha inicial nesse gramado. Duas indo para o gelo e várias ao redor da ilha do trovão. Eletroquid você encontra alguns no meio dos rochedos e ao redor da ilha do trovão. E Eletroblitz você encontra somente ao redor da árvore na ilha do trovão. Glaziel você encontra no gelo, ao norte da ilha inicial e na ilha congelada. Uriel você encontra chegando na parte mais ao norte da ilha inicial e também na ilha congelada. Lupiel você encontra somente na ilha congelada. Araupis você encontra em vários gramados e subindo a montanha a oeste da ilha inicial. Arinups você encontra duas no alto da montanha inicial e uma no farol. Ararissu você só consegue por evolução até sair a ilha nova dela. O Dindu você pode achar ele em eventos, nesse caso aparece em qualquer lugar à noite. Ou então na ilha das lamentações. O Carnagido você encontra na ilha das lamentações, principalmente na torre. O Muska você encontra na primeira parte da ilha do veneno. O Mushuji também na ilha do veneno. O Shampuji ainda não apareceu no jogo. A Mizumia na segunda parte da ilha do veneno. A Mizuvium também na ilha do veneno. E a Toxivium ainda não chegou no jogo. A Seleia você encontra no oásis que fica na ilha ao lado da desértica. E também no oásis que fica no meio da ilha desértica. Selegon, Seler e Seligel virão para o jogo na próxima atualização como evoluções da Seleia. Assim como Seledum, Seleptere e Seleniel. O Pense pode aparecer em qualquer lugar no mapa, desde que seja na época de Natal. Crampin, a evolução, ainda não foi colocada no jogo. G1, Geolite e Golite terão ainda a sua ilha revelada. Para obter Prismatics, você precisa derrotar vários Lugus comuns que eles spawnam no lugar em que o Lugue foi derrotado do mesmo. Para obter um Pense, você pode adquirir de outro jogador via Trade. Ararissu, que é a montaria voadora, você pode obter tanto por Trade de outro jogador quanto evoluindo Mararinup. As evoluções da Seleia terão uma mecânica nova para evoluir. Os pergaminhos indicam no mapa onde ficam os NPCs de missão que você já foi. E aqui fica a cidade inicial, que é para onde você vai toda vez que desmaia. E aí, já explorou todo o mapa de Lugue World? Até o próximo vídeo! Valeu! Tchau! Tchau! Obrigado.